Estamos começando mais um Antenados na Geral, nesse dia bonito, nesse dia agradável, nesse dia abençoado que o Senhor fez. Já quero começar o programa de hoje agradecendo a Deus pela sua presença, por você estar aí crescendo com a gente na graça e no conhecimento. Vou deixar aqui o versículo do dia, Tiago 3, 13, diz o seguinte, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre imansidão de sabedoria, mediante com dignos proceder as suas obras. Está aí, ó, o sábio e inteligente, ele não é apenas sábio e inteligente por falar, por mencionar palavras de sabedoria. Mas a Bíblia nos ensina que o sábio e inteligente é aquele que vive, que tem uma conduta sábia, que vive na prática. Eu sempre digo aqui que a ortodoxia é muito saudável, mas se não vier acompanhada de uma ortopraxia, a sua verbalização vive uma espécie de ateísmo prático, que desbanca toda a confissão teológica verbalizada. Está aí, ó, no início desse programa, uma palavra de sabedoria. Viva a palavra de Deus. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre conduta cristã, que é um tema muito pertinente. É importante a gente falar sobre conduta cristã, porque o evangelho não é apenas de boca pra fora, de púlpito, mas ele atrás do púlpito, fora do púlpito, tem uma vida prática. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Pra participar e me ajudar aqui no debate de hoje, convido ele que é pastor bacharel em teologia, gestor público. É professor de teologia e ética e ciência política, Marcos Ebenese. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui mais uma vez, pra gente estar debatendo, discutindo assuntos que são edificantes pra vida de cada um que está nos assistindo neste dia. Pra participar também, convido ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Prazer em voltar aqui. E tema bem recorrente e que precisamos realmente falar, né? Conduta cristã. Haja visto o que tem acontecido aí com a bancada evangélica lá no Senado, na Câmara do Deputado. Tema excelente. Pra participar também ele, que é pastor presidente da Igreja Missões e Adoração, músico e escritor também, Marcelo Harada. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Rapaz, bem, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse tema que foi colocado é um tema, eu acho que eu acredito que é um dos temas principais a ser discutido entre os pastores e os cristãos em todo o mundo. Pra participar também ela, que é bispa na Igreja Missões e Adoração, escritora e cantora, Vanessa Harada. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Tudo bem, Pablo. Obrigada. Mais uma vez eu aqui, nesse programa Tremendo, Antenados, né? Que é um programa que amplia a visão de muitas pessoas, um programa muito edificante e eu estou feliz de estar aqui hoje. Maravilha. Tem duas raradas aqui hoje. O papo vai ser forte. Vamos lá então. Alguns cristãos vivem um padrão duplo, pois sua conduta diária teima em ser inconsistente com os valores espirituais. Será que os nossos amigos da Igreja se chocariam se observassem nossas ações e ouvissem o que falamos no trabalho ou em casa? Como anda o comportamento dos cristãos fora da Igreja? Hoje não tem nada, vamos falar então um pouquinho sobre exatamente esse tema, conduta cristã. Pastor Marcos, a Bíblia sempre nos fala em dar bom testemunho, que somos cartas vivas. Mas o que de fato é dar um bom testemunho? Dar um bom testemunho é quando a pessoa que te observa, seja ela cristã ou não, ela procura ver que você tem um comportamento diferente daquilo que você vê no dia a dia. Quando, um exemplo, uma vez eu estava dentro da condução, o ônibus enguiçou e eu desci para tomar um outro ônibus. E quando eu desci para tomar um outro ônibus, claro, o motorista conduziu a gente para um outro ônibus e teve algumas pessoas que correram para poder entrar sem pagar. E teve um irmão que ele foi, passou pela roleta e pagou a passagem normalmente. E alguém disse para ele assim, deixa de ser bobo, por que você não entrou no meio do bolo de pessoas que estavam ali e entrou sem pagar? Ele falou, por conta da minha consciência. Porque aquilo que eu faço não é apenas as pessoas que estão vendo, mas Deus também está vendo o que eu estou fazendo. E quando a gente fala sobre testemunho, a gente precisa entender que o não-crente, ele não lê a Bíblia, mas ele lê a vida do cristão. Muito bem, Marcelo. O bom testemunho é porque hoje em dia a gente tem um problema já de educação no país, um problema de formação, de tradição e educação. E para nós, pastores, quando a gente pega uma pessoa que tem um problema de educação e colocar ela na conduta cristã, nessa ética moral cristã, é um pouco mais difícil. Porque a pessoa hoje em dia se converteu e ela acha, parei de roubar, parei de matar, parei, eu já sou um bom homem. Hoje em dia é o testemunho virtual disso, ele um dia foi homossexual, foi bandido, foi traficante, agora, e eu sempre falei, antes de eu ser cristão, eu tenho caráter. E antes de eu ser pastor, eu sou cristão. Então, não é porque eu sou cristão que eu tenho caráter e deixei de ser cristão, não tenho mais caráter. Então, isso existe muito na igreja evangélica hoje. As pessoas vão para a igreja, estão na igreja, estão firmes, têm caráter, estão obedecendo um pouco, desviou, fala mal do irmão, faz fofoca, briga e tal. E fora aqueles que ainda se convertem, mas não se convertem genuinamente. A palavra conversão significa metanoia, que é mudança de comportamento. Então, a pessoa, quando ela se converte, existe um processo para ela se adaptar a um novo comportamento, o comportamento cristão. Ela, tanto na vida pessoal, na vida social, na vida espiritual, ela vai se tornar uma nova pessoa. E vai ser essa referência, esse testemunho que vai aproximar as pessoas. Ela fazia isso, não faz mais. Ela falava isso, não faz mais. Onde ela está, as pessoas se aproximam dela. Ela tem uma paz no falar, no olhar, ela tem mansidão de espírito. E isso tudo vai aproximando as pessoas dela e esse bom testemunho. Então, eu acredito que a igreja evangélica, hoje, ela tem que também trabalhar um pouco com a educação das pessoas. No caráter. Eu vou te educar para mostrar para você que você precisa ter esse caráter. Isso antes de você ser cristão, antes de processar Jesus. Você paga suas contas, você é fiel, você olha no olho, você aperta a mão, você tem integridade. É isso aí, você é um cidadão. Logo após isso, você vai falar, agora você é um cristão. Então, você não tem só um caráter. Agora, você tem um compromisso com o reino, é um compromisso com Deus, de você propagar a palavra dele através do seu estilo de vida, através da sua vida pessoal. E depois, que é o terceiro passo, que quando ela consegue manter essa vida de bom testemunho, ela acaba descobrindo um chamado. Que ela se adapta com o estilo de vida cristão. Ela fala, eu não posso ser um cristão sem pregar. Eu não posso ser um cristão sem louvar, sem falar de Jesus. Então, eu vou ser um líder de algum lugar para participar disso daí, para propagar isso que viveu em mim hoje. E eu quero que viva nas pessoas amanhã. Vanessa. Então, acho que a conduta cristã é um fator que você, 24 horas, está vivenciando isso, aonde você está. A Bíblia fala que nós temos uma nuvem de testemunhas, né? A gente prega a palavra do Senhor através da nossa vida. Eu não preciso falar da Bíblia em si. Eu não preciso pregar a palavra, contar várias histórias para falar de Jesus para uma pessoa. Ainda mais hoje em dia, que a gente sabe que nós estamos nos finais dos tempos. E cada vez mais, a quantidade de, infelizmente, a quantidade de cristãos, a quantidade de evangélicos que tem dado mau testemunho. É, às vezes, até vergonhoso a gente falar, não, nós somos evangélicos. Porque, naturalmente, a pessoa já te julga por você ser evangélico pela quantidade de gente que está fazendo arruazas e barbaridades com o nome de Jesus. Desenvergonhando o nome de Jesus, né? Então, eu acho o seguinte, que, por exemplo, eu ganhei a minha família toda com o meu testemunho. Nenhum momento eu parei para ficar pregando sobre inferno, demônio, salvação. Não, se não for, se você não for para a igreja, olha, né, aquela religião, né? Acusação, né? Acusação, religiosidade. Mas, na verdade, uma vida com Deus, ela faz você, naturalmente, ter amor, misericórdia, compaixão. Naturalmente, as suas atitudes vão sendo mudadas, você tem paz, você consegue entender a vida daquela pessoa, o que aquela pessoa está passando. Naturalmente, você consegue entregar a Jesus de uma forma que a pessoa venha a se sentir. É uma forma gostosa de você apresentar a Jesus, né? Sem ser pela aquela maneira de você pegar, de você botar ali, olha, se não for dessa maneira, o inferno está cheio, o inferno já está cheio, né? Então, assim, eu costumo falar que a minha vida é uma pregação. A vida que a gente vive é uma pregação. A gente chega no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos vizinhos. Não adianta eu orar, eu falar em línguas, eu estar na igreja todos os dias, botar uma saia até o pé, uma blusa até aqui. Se a minha conduta com a minha vizinha, se eu sou uma pessoa que eu não dou bom dia, boa tarde, boa noite, se eu sou uma pessoa arrogante, prepotente, soberba, né? Uma pessoa que conheço pessoas que moram numa comunidade há anos, naquela comunidade ali, e todos os dias passa pelo mesmo lugar e não dá bom dia e não dá boa tarde. A gente acha aquilo ali super normal, super natural, ela ser uma cristã, né? Ele ser um cristão e não levar Jesus de uma forma... O que é Jesus para essa pessoa? É uma igreja? É uma religião, né? É uma prisão, né? Jesus é vida. Jesus, ele é paz, que inceste todo entendimento. Jesus é alegria. Jesus é amor. Jesus? Pastor Silas, então, testemunho cristão, acho que testemunho cristão existe na era das redes sociais, tem pessoas que no Facebook é uma coisa e no WhatsApp é outra, né? Ou seja, no Facebook aí está exposto para todo mundo, ela tem uma característica, mas no WhatsApp tem outra, né? Tem irmão que lá no Facebook dá a paz do senhor para a irmã, manda um versículo, mas no WhatsApp canta a irmã, né? Dá lá um... manda uma palavra já... Então, testemunho é o dia a dia. Eu trabalhei como supervisor de venda e os melhores funcionários de supermercado, isso nos anos 90 até meados dos anos 2000, eles eram os cristãos. Inclusive, tinha uma característica engraçada, o gerente do setor de bebida sempre colocava evangélicos no setor de bebida para não dar perda. Porque quando ele colocava pessoas não evangélicas, sumia o uísque, 18 anos, sumia aquelas bebidas caras e o setor dele acabava tendo quebra lá, tendo prejuízo. Então, é o dia a dia, não é na igreja que nós damos testemunho. É no dia a dia, comprando e pagando, pegando emprestado e devolvendo. Eu tenho, graças aos testemunhos, eu fui no hospital de Andaraí, até uma irmã, infelizmente, que Deus escolheu. Eu entrei no banheiro, quando eu entrei no banheiro tinha uma carteira no chão e tinha quase 2 mil reais naquela carteira. E eu peguei, abri a carteira e vi a carteira de motorista. E procurei, era um restaurante, procurei quem era e vi um rapaz, um motorista de ônibus. E aí eu peguei, olhei, pô, é o rapaz. Eu peguei, acho que ele tinha recebido o 13º naquele dia, mas o salário, eu peguei e devolvi a ele. Então, é isso. E aquilo que o apóstolo falou, não é ser cristão, ser evangélico ou ser religioso, que vai moldar a sua honestidade, o seu caráter, a sua personalidade. Isso vem de berço também, a educação vem de berço. Hoje, a sociedade quer tirar da família o aspecto do ensinamento e colocar para o psicoterapeuta, colocar para a televisão. Não, quem tem que educar é os pais. Só que também tem pai, por outro lado, que também quer jogar para a professora da escola educar. A professora ensina matemática, português, ciência. Ela não ensina comportamento, ela não ensina respeitar. Também, professora da escolinha também, da igreja, que joga também. Também, também querem jogar para a professoria do culto da criança, que a criança tem que já vir educada de casa e ali aprender aspectos também na igreja da Bíblia. É o testemunho, dá... A Bíblia fala que os fariseus falavam um monte de coisa, mas os atos deles eram totalmente o contrário, é chamada hipocrisia. Então, as pessoas hoje não dão valor àquilo que nós falamos, se não tiver condizente com o nosso comportamento. E a conduta cristã tem a ver com o Cristo. Então, uma dica é essa, né? Veja como Jesus trata a vida, veja como ele trata o pobre, como ele trata o rico, vê como ele trata o que tem, o que não tem, o campo do bom, o campo do nico. E até mesmo... Vê como ele trata a política também, né? Vê como ele trata a tentação, vê como ele trata a vida. Vai para o evangelho. Conduta cristã é conduta de Cristo, conduta parecida com Jesus. Então, quanto mais parecido com Jesus, essa seria a boa conduta. Ele foi condutado nesse objetivo, né? O cristão, ele foi colocado porque as pessoas olhavam as pessoas e falavam, esse aqui é igual ao Cristo que morreu ali. Então, lá na Antioquia falavam, então vamos apelidá-los de cristão, mini-cristos, né? Então, significa que eles andam igual, falam igual, eles caminham igual. Exatamente isso daí. Eu vejo que a Bíblia vai dizer que o amor de muitos se esfriariam, né? Nós estamos vivenciando um período no meio evangélico que o amor tem faltado, né? É um julgando o outro, é um condenando o outro, é um criticando o outro, é um querendo matar o outro, é uma guerra infinita, né? Que o amor tem se esfriado de uma tal maneira que a pessoa, ela está fazendo um monte de besteira, ela não está dando uma conduta cristã, mas ela não está nem aí para ninguém, ela não está nem aí o que vão achar ou deixam de achar, ainda publica lá na internet também, não estou nem aí, né? E aí você fala, onde está a Bíblia, onde está a palavra, onde está o amor? Porque se eu amo, eu vou ter a preocupação de não envergonhar o nome de Jesus, eu vou ter a preocupação daquela pessoa ali ir para a presença do Senhor, de não frustrar a fé daquela pessoa ali, de não deixar ela mais distante de Jesus. Então isso é o amor, o amor ele te guarda, entendeu? Maravilha! Esse primeiro bloco foi para a conta, vamos para um break, tem mais três pela frente, não sai daí, enterados, vai e volta, já já! Estamos de volta para o segundo bloco do Antenados, na geral, falando sobre conduta cristã. Lembrando que você pode participar comigo, o telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha, manda para mim perguntas, manda para mim temas, grava vídeo no WhatsApp, quero a sua participação, já quero agradecer, mandar um beijo grande pelas pessoas que mandam para a gente aqui, mensagens dizendo que estamos sendo muito abençoados pelo programa, pessoas que dizem, pastor, eu saio do trabalho correndo, vou para casa, ligo a TV para assistir, que eu não perco nenhum Antenados na geral, tem me abençoado, tem sido um seminário aqui dentro de casa, então Deus abençoe você que participa, indica seus amigos a participar também, temos um canal no YouTube, caso você não consiga assistir todos os dias, você pode ir lá pegar os temas dos mais diversos, aprender, tem todos os temas, mas a gente aborda aqui no Antenados na geral, uma página no Facebook, você tem ali os recortes dos melhores momentos, dá um joinha, curte, compartilha, queremos a sua participação, lembrando que você pode ser um semeador também, um ajudador, uma pessoa que mantém esse programa no ar, são muitos recursos, muitas pessoas trabalhando, então é importante a sua semeadura, participe, seja generoso. Vamos lá, pastores, falando aqui sobre conduta cristã. A ética de Deus, Marcos, é a mesma ética do mundo em que nós vivemos? Como é que a gente pode falar um pouquinho sobre ética cristã? Porque a moral a gente sabe que vai variar dependendo da cultura, e nem sempre a moral da cultura em que a gente está inserido é a mesma moral de Deus, assim como a ética. Como é que a gente deve lidar com a ética cristã aqui no nosso mundo? Resumindo, a ética é o conjunto de princípios e valores que me faz decidir diante de três situações. Eu quero, eu devo, eu posso. Faz com que você tenha a base para responder se aquilo que você quer, você pode ter... Tudo o que eu quero, eu posso, tudo o que eu devo. Exatamente, nem tudo o que eu quero, eu posso, nem tudo o que eu posso, eu devo. E por aí vai, e por aí vai. Nem tudo convém. Exatamente, o apóstolo Paulo fala, todas as coisas me são lícidas, mas nem todas as coisas me convém. O religioso, ele trata da situação se ele pode ou não pode. Agora o cristão, não. O cristão, ele vê que convém ou não convém. Ele quer, é lícito, pode? Pode, mas convém. Convém? Vai edificar a sua vida? Como Paulo fala em 1 Coríntios 10,31. Vai glorificar Cristo? Vai trazer glória para Cristo? Ou você está querendo por seus próprios prazeres? O problema hoje, Pablo, e amigos aqui debatedores, é que muita gente, eles vivem ao seu bel prazer. Então, para que ele possa satisfazer os seus desejos, ele está disposto a passar por todos os princípios possíveis na vida. E, às vezes, até mesmo passar por cima do outro. Eu digo que, nesse tempo de pós-modernidade, eu brinco falando que parece que o diabo tirou férias. Porque está um matando o outro, está um lutando contra o outro, um querendo prevalecer contra o outro, para poder satisfazer os seus desejos, para poder realizar os seus sonhos. É uma verdadeira vergonha. Os pastores que têm ministério, às vezes, você está trabalhando ali, suando, buscando ali, a oração, aí vai um camarada, bota uma portinha lá, uma lojinha com 10 cadeiras, não para poder trabalhar para o reino de Deus, mas tomar o crente que é da tua igreja. Querer buscar alguém que está insatisfeito e ficar minando o seu trabalho. Não tem princípio ético nenhum. O ímpio vê isso? Ele não entende. As pessoas que são ímpias? Ele não entende. Ficam vendo isso? Exatamente. Porque, como eu falei anteriormente, o ímpio, ele não lê a Bíblia. Ele lê o crente. Ele lê o crente. E, debaixo dessas situações, ele vai começar a formar uma ideia totalmente equivocada de quem é Deus. De quem é Deus. E a gente tem que aprender essa ética divina. Às vezes, é difícil de compreender como seres humanos. Porque, por exemplo, Deus diz não matarás. Aí vai e ele mata o próprio filho para salvar muitos. A gente tem que entender essa ética divina que parece que a ética valoriza mais a vida do que a moral. que, às vezes, se tiver uma moral, mas a moral for contra a vida, eu tenho que ir a favor da ética e não da moral. Por exemplo, dá um exemplo aqui. No gabinete, você já deve ter passado por isso. Alguém vai lá na tua igreja e fala, pastor, traí minha esposa. E agora, o que eu faço? Estou arrependido? Conto para ela ou não conto para ela? Tem alguém, tem alguns que dizem a conta para ela. Outros dizem não conta. E aí, quando a pessoa estiver traindo, ela deve contar ou não deve contar? Moralmente, ela deve ser... Moral, ela deve falar. Mas, eticamente, se ela falar, vai destruir o coração da pessoa, vai entristecer, vai trazer mágoa. Como é que essa ética e a moral de Deus funcionam na conduta cristã? É porque o casamento muda muito quando se fala de casamento. Porque aí você tem que conhecer a postura. Eu, alguns anos atrás, faz mais de dez anos atrás, eu pegamos uma menina para cuidar e essa menina, ela andava até armada, a gente não sabia. E ela traiu o esposo e chegou, nos falou que traiu o esposo, falou que queria contar, chamou o esposo e nós estávamos na igreja, falou, ó, eu te traí, ele foi com fulano de tal, ela foi, foi. Na hora, saiu tudo bem. Saindo de lá, ele agrediu ela, mas agrediu muito, o irmão dele ficou revoltado, matou ele. Olha o problema, que uma pessoa morreu, porque ela... Contou. Ela contou. No fundo, eu fiquei sabendo essa história depois, que eles sumiram, eu fui descobrir que um matou, não sei quem e tal. Aí eu falei, nossa, então hoje, a princípio, a minha ética pastoral, nesse aconselhamento, é de eu conhecer a personalidade da esposa, de preparar a pessoa para aquele momento. Se ela, ele traiu, você está em adultério, vamos solucionar, você está bem com Deus agora, não vai mais fazer? Vamos tratar você. Depois que eu tratar você, vamos preparar a sua esposa, vamos abrir o caminho dessa consolidação pessoal, dessa abertura, os dois ficarem, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, porque o casal não fala quando não gostam do outro, muda até o tema, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo que você fez, porque você vai contar uma história, eles sentam, vão ficar três horas falando, lembra daquele dia da mamãe, e para o cara naquele momento falar, mas eu te traí, gera, então a gente tem que consolidar aquele casal um bom tempo antes, fazer ele ser mais transparente, para depois ele falar, olha, aconteceu isso, e ela já está fortificada em Deus, e consolidada pelos pastores. E aí, Vanessa, na conduta cristã, se a pessoa trai, o outro não sabe, deve contar, não deve contar, como é que você entende? É, eu faço muitos gabinetes, faço gabinete assim, muito, porque a mulher em si, é uma peça assim, é um ser que precisa falar muito, a mulher, a mulher tem essa necessidade de estar falando, então nos meus gabinetes são as senhoras, na verdade, é até uma coisa meio psicóloga, porque eu boto um sofá, elas deitam, elas choram, ali elas são curadas, e já teve muitos casos, eu já peguei muitos casos dessa forma, e a maioria das vezes que eu direciono, eu direciono ela ser curada primeiro, eu direciono ela esperar o tempo certo, para ver aquela confessão de pecado, porque tudo tem o tempo certo, e Deus ele sabe, prepara, proporciona o tempo certo, para ver aquela confessão ali, não é no momento que a gente acha que, vai pela emoção, pela empolgação, porque o nosso coração é enganoso, então as vezes ela está ali passando, por aquele momento de turbulência, está nervosa, porque fez aquele pecado ali, está querendo confessar, e de repente acha que tem que confessar, naquele momento ali, não é o momento certo, para se fazer aquilo dali, ela precisa se tratar, amadurecer, ser curada verdadeiramente, para poder ela estar bem, para poder o marido dela estar bem, e Deus vai proporcionar o momento certo, para que venha aquela situação ali, que não vai ser, quando é Deus que está, quando é Deus que está, no momento certo, no tempo certo, quando é Deus que proporciona, o Senhor ele decreta a vitória. Silas, é, isso aí é uma coisa que tem que ser analisado, é uma coisa pontual, não pode simplesmente falar, vai lá e fala para o seu esposo, tem que saber, porque foi aquilo que aconteceu ali, no caso do apóstolo Marcelo, da pessoa que ele tratou, a ética cristã é uma, a ética secular é outra, também não podemos espiritualizar, não, vamos orar, Deus vai tocar no marido, ele não vai te agredir, vai lá e confessa, né, e tal, eu penso assim, tem certas coisas que o assunto, ele pode se resolver no gabinete, tem coisas que se resolve, levando, até mesmo para a delegacia de polícia, tem casos que você tem que falar, calma aí, agora é com delegado, eu não sou polícia, eu não sou pastor delegado, até tem pastor delegado, então é caso de delegado, então é caso de chamar a família, então, cada caso é um caso, não existe uma regra definitiva, com relação a esses assuntos que são muito difíceis, com relação a ética cristã e a ética secular, você vê que certas coisas na ética secular, não tem problema nenhum, os médicos mesmo, eles falam para você, não pode fumar, se você continuar fumando, você vai morrer, o médico está fumando, ele mesmo fuma, é aquela frase que diz, faça o que eu mando, mas não faz o que eu faço, já na ética cristã isso não existe, nós como conselheiros, como cristão, como pastor, nós não podemos falar para o membro, eu faço o que eu mando, eu não faço o que eu faço, não, nós pelo contrário, Paulo disse o que? Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, então a nossa ética, ela sempre é pautada, pelo aspecto da imitação, no mundo a imitação, ela é pejorativa, imitar, fulano é macaco de imitação, já no cristianismo não, nós temos que imitar, os bons testemunhos, os bons comportamentos, para poder mantermos, uma ética cristã, então olhar para Cristo, olhar para Paulo, ver até mesmo os erros dele, a Bíblia, nós temos a facilidade de ter a Bíblia, o que eles não tinham, eles aprendiam na prática, então hoje nós temos a palavra de Deus, então muitas pessoas às vezes erram, a Bíblia diz, errei por não conhecer as escrituras, e nem o poder de Deus, então a Bíblia é, é um livro de comportamento, é um livro de moldar o comportamento, e eu não acredito, numa transformação instantânea, eu acredito que essa transformação, ela se dá de forma gradativa, ela vai se dar através, o que molda também essa questão da conduta cristã, e é o que está esvaziando hoje, é a escola dominical, é o discipulado, Jesus, na grande comissão, Jesus não disse, ide e pregai o carro, pregai, não, Jesus falou, ide e ensinai, então o ensinamento é a base da grande comissão, como está em Mateus 28, 19, é ensinando, a pessoa vai se moldando, é a questão de ética, não existe a ética para comer, a pessoa não aprende etiqueta, como comer, existe a ética cristã, de como falar, de como lidar com o pecado, de como lidar com a traição, de como lidar com a decepção. E tem também, assim, até para ele falar, porque nós, pastores, estamos vivendo uma crise existencial, no meio evangélico, muito grande, que é baseado na ética, porque hoje em dia tem igreja de todos os tipos, e isso daí confunde muitas pessoas, porque, sejam meus imitadores, a referência de Jesus de liderança, é, faço o que eu faço, igual o pastor, corretamente está falando, faço o que eu faço, o amor, o cuidado, mas aí, quando a gente começa a ver, excessos vindo de todo lugar, muita coisa acontecendo, é cantor famoso fazendo, é o outro que usou droga, é o outro que... Aí as pessoas começam, quais são as minhas referências, quem é a referência que eu preciso seguir, qual é a ética que eu sigo, porque o outro fala que pode, aí entra no tema da tatuagem, da prostituição, do segundo casamento, aí quer dizer, são temas que vocês, o antenado está sempre antenado em tudo, mas que, segundo a referência desses temas, mas a pessoa pode se perder, não, mas minha referência é aquele cantor, e aquela cantora foi pregada agora com cocaína, com não sei o que, e agora, ah, mas de repente fumar uma maconha pode, então a gente está vivendo um momento, onde o evangelho está em crise, em saber o que é certo, o que é errado, crise também de referências, crise de referências, porque muitas pessoas que são, que na verdade, na verdade, aparentam ser referência, não são referência, então isso acaba deturpando, o jovem, o novo convertido, a pessoa que está ali querendo viver uma vida com Jesus, fala, ué, se ele está fazendo, por que eu não posso fazer? É pastor acusado, é pastor lá na política, não sei o que, no Lava Jato, é outro que votou a favor de não sei o que, ele estava comentando aqui, Jesus disse que, na oração do sacerdotal ali, João 17, ele disse, não peça que os tire do mundo, mas que os livre do mal, vamos falar um pouquinho das condutas do cristão, na política, diante do homossexual, diante do corrupto, do hipócrita, do fariseu, vamos falar aqui, como é que o cristão, genuinamente, deve lidar com essas circunstâncias, no mundo em que nós vivemos, por que? Estamos na terra, então temos que saber lidar, com todas as circunstâncias, que estão aqui, no mundo em que vivemos, vamos para um break, um rápido intervalo, essa resposta você vai ter, no próximo bloco, então não sai daí, Internados vai e volta, já já. Estamos de volta aqui, para o terceiro bloco do Internados na Geral, falando sobre conduta cristã, lembrando que você é a benção nesse programa, porque estamos aqui para te abençoar, que Deus te abençoe e te guarde, que ele faça responder esse erro sobre ti, que tenha misericórdia em ti, que te dê a paz nesse dia bonito e abençoado que ele fez. Pastores, vamos falar aqui, continuar sobre o assunto conduta cristã, falamos aqui que o cristão vive no mundo, Deus não quer que nos tire do mundo, foi essa oração de Jesus ali, na João 17, como que o cristão deve lidar com esses nichos da sociedade? uma conduta cristã genuína, vamos lá, por exemplo, o cristão e o homossexualismo, como é que deve ser a conduta genuína do cristão, diante de uma situação como essa, os homossexuais, ou então você lida com alguém que vai na sua igreja, e fala que ele tem problema com o homossexualismo. Eu ministro ele a palavra da verdade, a palavra da verdade, nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas como pastor a gente senta, a gente ouve, e faz aquela pergunta, o que você quer? O que você quer fazer? Você quer buscar uma mudança de vida? Você quer adaptar a sua vida ao evangelho? Porque no evangelho você não encontra adaptação. A palavra de Deus diz lá no evangelho de João 2,6, que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E a palavra de Deus diz também que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É um novo pensar, é um novo sentir, é um novo agir. Tem muita gente pregando por aí que você se converte, você vem para o evangelho, mas o teu jeito de ser, a sua vida permanece a mesma. A Bíblia não diz isso não. É mudança de vida. Evangelho é prática. Tu fala, eu falo. Eu falo. Eu estou falando sério. Eu falo sério. Se eu ficar contando aqui exemplos de experiências, de situações que eu ouvi, é alarmante. Não, a gente se converte, a gente vem para o evangelho, mas sabe como é que é, né? Eu falo, não sei não. É um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. É uma nova criatura. É uma nova criatura. É uma nova criatura. Não é mais ou menos. É uma mudança. É um processo, não é um Estado. O problema todo é esse, que a pessoa quer radicalizar. Ela quer entrar em um Estado de vida diferente. Não, é um processo. A pessoa passa por um processo de libertação aos poucos, para que depois ela não fique querendo maquiar. É uma mudança que, na verdade, ela não teve. Muito boa. E, Silas, o cristão e a política. Como é que deve ser a reação do cristão e a política? Uma genuína ação diante da política. Como é que o cristão deve lidar com isso? Bom senso, né? Acho que antes havia um radicalismo, o cristão não se mete com política, o cristão vai para o céu, você está aqui de passagem. Então, nós não éramos politizados, né? E sempre satanizava a política, a ciência política e tal. Hoje, nós temos aí, né? A Igreja Evangélica, ela é uma voz de grande valor no meio político. Agora, infelizmente, caímos aí no erro de usar a política de forma errada, usar a politicagem, digamos assim. Política é bom. A ciência da política é boa. A política nos dá a visão de elegermos alguém que está ligado à necessidade do povo. Então, a Igreja tem que saber exercer esse papel. Só que nós demos vários tiros pela culatra. Teve pastores famosos que levou candidatos para o púlpito, botou no altar e só está dando problema. Então, acho que a gente agora tem que repensar o nosso papel como cristão na política. Temos que ser politizados, sim. Não temos que ser apolíticos. Temos que entender que nós temos uma grande influência. Eu acho que até... Eu vou até ser radical hoje, que dificilmente hoje um candidato se elege se ele não tiver uma pauta que esteja em concordância com a visão dos evangélicos. Então, você veja que a candidatura para prefeito no Rio, o fiel da balança, foi a questão de um candidato de ultra-esquerda, de extrema-esquerda e um candidato conservador. E você viu que a sociedade brasileira ainda é uma sociedade conservadora, por mais que tenha todo um liberalismo nascendo. Então, o nosso papel é de estar orando. Eu posso votar num cara que é ateu, eu posso votar num cara que é espírita, sem problema nenhum. Nós não podemos ser alienados nesse aspecto, desde o momento que ele traga um princípio ético que não vai contra a questão da fé. E não é só a questão da religiosidade. Existem outros princípios, questão de saneamento básico, questão de favorecimento às pessoas de classe baixa. Então, o nosso papel hoje é importantíssimo. Só que, infelizmente, você viu que nós temos dado, os evangelhos têm dado um exemplo muito ruim no campo político. E, Vanessa, como é que deve ser a relação do cristão genuinamente em relação à secularização mundana? Como que um cristão deve lidar de forma genuína para não se corromper diante disso? Então, eu acho o seguinte, o mundo está aí. As coisas, elas estão... A tentação, a prostituição, todos os dias bate na porta do coração do jovem, do cristão. Mas a diferença é quando você tem um encontro com Jesus. O encontro com Jesus e a experiência com Jesus, ela faz toda a diferença. Porque uma coisa é você saber da palavra, você conhecer a palavra. Outra é você vivenciar aquilo dali. Aquilo ali se transformar em vida dentro de você. Eu acho que, desde o momento, quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, é natural ela começar a renunciar. Precisa ter uma renúncia. A vida com Jesus é, dia após dia, renúncias. E, às vezes, renúncias grandes, como, por exemplo, o homossexualismo. Eu, por exemplo, eu fui uma... Eu sou filha, praticamente, criada por um homossexual. Meu pai morreu, eu estava com 15 anos de idade, mas, antes de meu pai morrer, meu tio que me criava, e ele era homossexual, casado. E foi uma quebra de protocolo muito grande na minha família, porque eu era a única neta, a única sobrinha, a única tudo, era Deus no céu e eu na terra. E Deus me chama para eu poder ser uma pastora. Então, ou seja, a minha convivência diária era com lésbicas e homossexuais. Eu não tinha uma vida... Eu não vim de uma família de pai e mãe sentados na mesa. Eu vim de uma família de homens e mulheres lésbicas sentadas numa mesa. Então, a concepção de família na minha cabeça não tinha, entendeu? E para eu poder levar Jesus para a minha família, para eu poder levar Jesus para o meu tio, que é praticamente meu pai. Como que foi isso? Foi um choque muito grande. Eu quebrei todos os protocolos que você possa imaginar para levar Jesus. E a minha maneira de levar Jesus foi amando. A minha maneira de levar Jesus foi nas minhas procedências. Foi no meu testemunho. Hoje em dia eu faço um trabalho em Ipanema, no posto 8, com muitos homossexuais que são amigos do meu tio. Não só homossexuais, mas travesti também. Então, todos eles amam, são apaixonados. Por quê? Porque é difícil você ver uma pessoa que verdadeiramente entende e não julga, mas que leva a palavra do Senhor de uma forma que o Espírito Santo que venha convencer. Não vai ser eu que vou convencer meu tio. É o Espírito que vai tocar. É a mesma coisa o jovem, a mesma coisa a questão mundana. Não é por força e nem por violência, mas através do encontro, através do Espírito Santo tocar. E ele verdadeiramente convencer. Isso é natural. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, a partir do momento que eu tenho Jesus, que eu tenho um encontro com Jesus e levo esse meu encontro para essa pessoa, não seja, no meu caso, meu tio, eu levo esse encontro que eu tive com Jesus e mostro para ele o quanto que Jesus ama, o quanto que Jesus é maravilhoso, o quanto que Jesus é... Ele vai se apaixonar de uma tal paixão, que é a mesma paixão que foi na minha vida, que eu renunciei tudo, renunciei a fama, a glória, o dinheiro, a questão de modelar, desfilar, as propostas mundanas, e que eu renunciei. Eu fiquei tão apaixonada que a paixão por Jesus faz você renunciar tudo, ela faz você se disponibilizar e se colocar numa posição por causa do amor. E, Marcela, como é que o cristão genuinamente deve lidar com um falso profeta, com uma falsa igreja, com um falso cristão? Como é que a gente deve lidar com isso? Não, é porque, assim, o meu ministério é um pouco polêmico nisso, por isso que ela riu. Não é porque, assim, nossa igreja é uma igreja considerada pentecostal, avivada, né? Então, eu acredito em dons de profecia, todos os dons bíblicos, eu acredito e vivo eles todos os dias. Só que uma das maiores estratégias do diabo nesses últimos tempos é descredibilizar. Se ele descredibilizar os pastores, se ele descredibilizar os profetas, se ele descredibilizar o evangelho, os evangélicos, né? O que ele vai fazer? As pessoas vão perder a referência, a credibilidade. E, quando elas vão perder, elas vão começar a se opor. Antigamente, eu fiz trabalho em boca de fumo um tempo atrás, a gente entrava na mangueira, entrei na mangueira, entrei no urubu, entrei no salgueiro, entrei na rocinha, e entrava lá, baixa todo mundo o fuzil, vamos orar por você, vamos levar isso de recuperação. Cansei de fazer trabalho assim. E você entrava, era respeitado. Baixavam o fuzil e me respeita. Não, é pastor, está entrando, homem de Deus e tal. Hoje, depois de tanta coisa que eles viram, hoje você entra numa comunidade e o respeito não é o mesmo. Você é de Deus mesmo? Você é. Então, você tem que olhar no olho, você tem que ter a linguagem. Por isso que não é pastor que faz trabalho, você tem que ter a linguagem. Então, quando você vai trabalhar com o falso profeta, a primeira coisa é o que ele tem que falar desde o começo, é a Bíblia. Está na Bíblia? Eu acredito. A Bíblia fala que nós não temos o poder de julgar o profeta. Isso tem a profecia. Está na Bíblia? Eu acredito. Não está, meu irmão? Não acredito. Excessos? Eu não acredito. E o falso profeta, ele é confrontado pela integridade. Quando você é íntegro. Quando você olha e fala assim, eu não estou acreditando. Me faça acreditar. A sinceridade, a integridade, mexe. Porque existe uma falsidade nele. E a falsidade choca, porque a luz, a Bíblia fala, né, Coríntios, que a luz não tem comunhão com as trevas. Então, vai ser muito difícil um falso profeta chegar num crente íntegro, sério, num pastor sério. Ele sempre vai chegar em alguém que está fragilizado. Porque ele vai usar daquela fragilidade para influenciar a falsidade. Olha, eu estou vendo aqui que você, né, dá uma oferta na minha vida, faz alguma coisa. E a pessoa ali fala assim, entendeu? Agora, a pessoa bem resolvida com Deus, como a bispa falou, a pessoa que está bem resolvida com Deus, em oração, bem, ela, o falso profeta vai olhar, não vai ter espaço, porque ela sabe que a integridade, a vida dela, o conhecimento dela, bíblico, vai neutralizar ali o momento do engano dele ali, e vai proteger. O falso profeta você conhece também pelo que ele deixa de pregar, né, não apenas pelo que ele prega, mas pelo que ele deixa de pregar. Porque você vê o cara pregando maravilhosamente bem, mas se ele faltar o principal na mensagem, por mais bonito que seja, aquela frase de Lutero, né, que diz que se vier alguém pregando, fazer fogo cair do céu, mas se não estiver de acordo com as escrituras, rejeite. Que é esse discernimento que a gente precisa ter no dia a dia. Às vezes o cara está impressionando a multidão, mas será que ele está sendo fiel às escrituras? Para isso, você tem que ter o discernimento, a sabedoria, o conhecimento das escrituras, para você não ser enganado, porque, se possível, ele vai enganar muito e se manifestará com até anjos de luz. Se possível, até enganaria até os escolhidos. Então, é assim, a gente tem que ter mesmo, pedir a Deus o dom do discernimento. E essa questão, para terminar bem rapidamente, o pastor estava falando da política e também dessa situação. Oratório, hoje em dia, todo mundo tem. Você vê um político... Você faz curso, pode fazer curso. Você vê o Lula pregando, você vê alguém pregando, grita, vai melhor até do que a gente, que a pastora está ali subindo um monte e fala, mas o político está pregando melhor do que eu. Entendeu? Então, eu acho que a gente está chegando um tempo, eu agradeço a Deus por isso, eu oro por isso, que a multidão está parando de se impressionar só por palavras bonitas e postura elegante, que elas estão realmente querendo ver. A gente precisa de um justo, precisa de alguém com ética, com moral, para que isso seja feito. É interessante o que o Marcelo está falando, eu vou para um break, mas o Marcelo está falando uma coisa interessante, que a nossa cultura, ela valoriza muito a performance. Se o cara tiver uma boa performance, pode estar falando uma besteira. mas tiver uma performance ali, maravilha, de Deus, né? Nem ouviu nada, nem escutou nada, nem entendeu nada. Como é que foi a pregação? Foi maravilhosa, mas o que ele falou? Foi boa. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo, discernir, observar no que está sendo dito, não na performance. Vamos para um break, um rápido intervalo. Silas está aqui, também vai falar ainda, está quase dormindo aqui nessa... Mas vamos para um break, vamos fechar com chave de ouro. Silas vai dar uma palavra final aqui. Vamos e voltamos já, já! Tereza Geral está de volta para o quarto e último bloco, falando sobre conduta cristã. O papo está muito elevado aqui. Vou perguntar aqui ao Silas. Silas, tem uma questão aqui. Paulo disse que devemos ser seus imitadores, assim como ele é de Cristo. O que realmente significa ser referencial, igual a Cristo no mundo? O pastor Marcos falou uma frase, que eu lembro quando eu era novo convertido, o meu professor de escola no Igual, ele sempre falava isso. Olha, o ímpio não lê Bíblia, ele lê você. Ele lê... A carta viva. É, engraçado que o ímpio, ele sabe... Por exemplo, quando o seu comportamento foge do princípio Bíblico, ele fala, mas você não é crente, né? Por que você está fazendo isso? Então, Paulo não era perfeito. Paulo, ele tinha as suas deficiências. A igreja primitiva, a gente às vezes vai ficar glamorizando a igreja primitiva, mas a igreja primitiva tinha fofoca, tinha contenda, tinha intriga, tinha todos esses aspectos. A questão de viver uma vida cristã não é colocarmos em nós uma chancela de que nós nunca vamos errar, nós nunca vamos cair num tropeço. Claro que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cude para que não caia. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que dizem, ah, meu nome foi para o SPC. Ah, você é um falso crente. Não, pode acontecer, a pessoa ficou desempregada, se enrolou. Então, tem vários aspectos. Ser imitador de Paulo é imitar ele até na sua humanidade, nas suas necessidades. Então, nós temos necessidade. Agora, o que a gente não pode é fugir do princípio bíblico de sermos luz do mundo, sal da terra, porque é isso que Jesus nos chamou. As pessoas, a Vanessa falou uma coisa muito interessante, ela disse que ela ganhou a família dela não falando, não verbalizando, não sendo aquela pessoa chata, mas pelo testemunho, pela forma de ser. Então, o cristão, ele é conhecido muito mais pelo aspecto comportamental. Meu pai, ele tinha uma conta na padaria, ali na Praça Seca, que o nome da conta era assim, em ser uma anel bíblia, e era uma época que o cristão, você podia vender para ele que ele pagava, as pessoas tinham necessidade, né, de ter alguém honesto do lado, e ele falou, não, aquela pessoa você pode colocar que é cristão. Eu servi na Brigada Paraquedista, e os melhores soldados eram os soldados cristãos e evangélicos, nunca dava alteração, os caras saiam com honra ou mérito. Então, nós perdemos um pouco essa identidade. Não vou dizer que perdemos totalmente, não. Existem muitas pessoas ainda que têm guardado o princípio ético da palavra. Você nos falou uma coisa interessante sobre a humanidade, né, sermos humanos. Quanto mais humanos somos, mais santos seremos. O fato do Paulo ali confessar o pecado, é interessante, Romanos 7, ele fala, só descobrir que cobiça é pecado quando a lei revelou o pecado. A força do pecado é a lei. A lei, a lei revela o pecado. Então, ele reconheceu que ele cobiçava porque a lei revelou o pecado. Então, porque somos cristãos, não significa que a gente está acima da média. Nada. Somos seres humanos interplanetários. Na Grécia, ele também falou, quando tentaram adorar ele, Apolo, Mercúrio, ele falou, olha, sou homem igual a vocês, dadas as mesmas paixões e as mesmas concupiscências. O que a gente não pode fazer é institucionalizar o pecado e o erro, colocar como uma coisa normal que o pastor Marcos falou. A Bíblia dizia assim, antes sereis trevas, mas agora sois luz. Como podemos tratar problemas e falhas na conduta cristã de nossos irmãos? Vamos lá. A palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Interessante, falando sobre Paulo, Paulo disse que ele imitava a Cristo também na sua humanidade. Porque Cristo nessa terra, ele era Deus, mas ele também era homem. Quando ele estava com o discípulo dentro do barco e havia uma grande tempestade, ele estava dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele estava cansado. No Getsemane, ele teve medo. No cume do monte, ele foi tentado. Ele foi tentado. Quando Jesus vai falar a respeito da lei, quando ele disse, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para fazer cumpri-la, ele ainda diz assim, e digo mais, ele vem falando, na lei diz, não adulterarás ato. E ele disse, digo mais, aquele que olhar para uma mulher com sentimento, desejo impuro, este já adulterou. Jesus disse que o pecado, antes dele vir à tona, ele é aqui, internalizado, ele é, está trabalhado através da iniquidade. A propisa sendo concebida da luz ao pecado, é o Tiago Fábio. Exatamente, exatamente. Então, Jesus... Pastor Marco, desculpa só cortar, o senhor falou sobre a questão de dormir, né? Essa semana eu tive um problema no WhatsApp da igreja, a gente tem um grupo do WhatsApp da igreja, uma irmã me pegou e tirou a foto do presbítero com os olhos fechados no altar, que é a assembleia, a gente é daquela assembleia tradicional, que o pessoal ainda senta lá, fica lá o pessoal no puto, ele estava meditando. Aí ela pegou, tirou a foto do presbítero e colocou no grupo, e aquilo deu uma celeuma, e aí eu fiquei assim, o que eu faço? Aí eu peguei e lembrei dessa passagem, que o próprio Senhor Jesus está dormindo, e eu falei, irmão, ele é um ser humano, e aí eu às vezes tiro um cochilo, meu irmão, estou cansado, e às vezes o tecladinho já fica fazendo aquele fundo lá, quando vai ver, meu irmão, eu já estou no terceiro céu, e aí eu falo, irmão, mas é um ser humano, como qualquer... Ah, mas ele estava batendo cabeça, pastor. Não, irmão, ele está cansado, trabalhou o dia inteiro, o cara, o rapaz é comerciante, fica em pé, então está cobrando dele o quê? Super homem? Ele tem que chegar no puto... Ele só não pode ter que abrir o olho e começar a entregar a profissão. tá bom, pode disfarçar? Dá um salto da cadeira... Não, espera aí, recebe uma revelação. Aí eu falei, se eu for tirar a foto da nave da igreja, quantos membros ficam dormindo, eu te garanto que é muito mais do que no altar. É, fica teclando, fica teclando, zapeando durante o puto. Deixa o músico, músico, então? Exatamente, eu tenho um membro... Denúncia aí, denúncia do Silas aqui, tem músico, ou raça, ou raça de músico. Eu vou te falar, por isso que a Bíblia diz que os levitas naquela época eles tinham que carregar, lavar, pintar. Os músicos, eles são levitas hoje só para levitar, só para ficar ali, ó, levitando. Sobre, rapidinho, sobre essa questão, rapidinho, voltando ao assunto, a Bíblia, ela diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados, potestades, nossa luta é espiritual. E o que tem acontecido muito nessa questão, desse tema, é que as pessoas, elas têm lutado carnalmente, o cristão, ele tem lutado carnalmente, ele não tem lutado espiritualmente. Eu vou dar um exemplo para você, lá na minha vila, tem uma, muitas pessoas que não são, que não servem a Deus, que são espíritas, né? E uma dessas pessoas sempre se levantava com a nossa família, com a minha mãe, mas se levantava de uma forma absurda, se levantava de uma maneira para fazer escândalo na vila inteira, para botar o dedo na cara, para dar na cara da minha mãe, para dar na minha cara, por coisas banais, por besteiras, justamente querendo um motivo para poder envergonhar. Sendo que a gente sabia que era porque a gente, nós somos cristãos, então ela tinha aquela ojeriza, aquela antipatia, né? Preconceito mesmo. É, o preconceito mesmo. Existia um total preconceito, um preconceito, assim, muito forte. Só que aquilo dali, se a gente verdadeiramente não vivesse a palavra, fosse como muitos cristãos de hoje em dia, ia bater face a face, ia lutar com a mesma moeda, entendeu? Ia falar do mesmo jeito, ia gritar do mesmo jeito, ia entrar na carne do mesmo jeito, entendeu? E a diferença foi que todas as vezes que ela vinha, todas as vezes que aconteciam essas situações, a gente abaixava a nossa cabeça, vamos orar, poxa, me dá aqui um abraço aqui, poxa, tudo bem, a gente vai tirar isso aqui, a gente consiga contornar aquela situação de uma forma sábia, de uma forma com discernimento espiritual, entendendo que não era ela, entendendo que ali era uma ação espiritual que estava agindo, e muito crente, muito cristão, não consegue enxergar isso hoje em dia, isso hoje em dia é uma coisa impressionante, a forma de ferro e fogo que a gente está vivenciando hoje em dia. Que é processal, irmão e tudo. Então, a questão é, o crente, o cristão, a conduta cristã, ela tem que, a pessoa tem que se posicionar de uma forma e se permitir certas situações em pró do nome de Jesus, ela precisa se permitir certas situações, não por causa dela, porque se fosse por ela já teria batido, já teria feito, já teria acontecido, mas para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Maravilha, tem um minutinho, diga a Marcelo. Não, rapidinho, e para finalizar, essa que era espírita, hoje em dia, ela ama a palavra de Deus, praticamente foi lá na minha igreja por causa dessas condutas cristãs e hoje em dia ela recebe tudo. Maravilha, só deixa uma frase que eu vou precisar encerrar o programa, deixa uma frase aí para o Brasil sobre conduta cristã. tome a sua cruz e siga Jesus, é a melhor frase, não importa o que passar, siga Ele que no final da sua história está escrito Vitória. Maravilha, obrigado pastores, obrigado bispa Vanessa, obrigado Marcelo, Marcos Silas, obrigado Brasil, você que me assiste todos os dias, todas as 17 horas, aguardo aqui, de segunda a sexta, um beijo grande e até a próxima. Música